Bom, eu acredito que a melhor coisa que eu tenho a fazer aqui é simplesmente fazer as missões, simplesmente sempre me preocupar muito com o Rank. Caso contrário, o ritmo vai acabar sendo devagar demais e além do mais. Quando eu joguei Sonic Adventure 2, eu já tinha feito 100% o Rank A, então eu simplesmente preciso de mais prática do que simplesmente alguns episódios disso aqui pra poder fazer as missões. Mas enfim, nós estamos em Green Forest e quer saber, essa Green Forest extremamente tem cara de Green Forest. Ver você simplesmente andar no ar daquele jeito é tão extremamente Sonic 06 que é um momento especial sem dúvida alguma. Quer saber, isso aqui é bem mais legal sem os ângulos cinematográficos. Quer saber, isso parece realmente interessante pra mim comparar jogar Green Forest aqui com Green Forest em Sonic Adventure 2 realmente. Porque, quer saber, eu sei que eu disse que eu poderia fazer com mais facilidade tudo aqui, mas... Eu não sei mais o que eu estou dizendo. Que eu poderia conseguir ranquear em Sonic Adventure 2 com mais facilidade, mas os controles aqui são melhores. A câmera nem tanto, ela costuma quebrar de umas maneiras realmente especiais aqui, mas tudo bem. A propósito, eu devo mencionar que... E a missão de 200 anéis, eu fiz ela, eu já cheguei a gravar em off. Não conseguiu ranquear porque eu não encontrei tudo necessário. Tipo... Como vocês podem ter se lembrado, no último episódio eu nem consegui completar a missão... Ué, como assim eu errei completamente aquela vida? Quer saber, tanto faz. Não importa, vamos pegar esse caminho agora. Ah, isso... Quer saber, isso aqui. Novamente, como eu tinha dito antes, melhor jogo de Sonic 3D. Por mais doloroso... Oh, e aqui você simplesmente sai correndo pra subir a parede. Que maneira interessante de fazer isso. Melhor do que simplesmente sair quicando em molas, etc. Você pode confiar no widespread dash por... É realmente necessário jogar 10 milhões de molas aqui, no entanto. Eu acho que, sei lá, uma linha reta seria mais do que suficiente. Ok. Aqui eu acho que existe uma... Oh, eu entendo. Eu queria estar rolando. Mas, ah, eu esqueci que você desenrolava automaticamente. Bom, foi um erro meio que trágico. Mas não há muito que possa ser feito sobre isso. Oh! Ok, você pode... É claro que você pode deslizar em corrimãos. Porque eu ia pensar algo diferente, considerando que isso foi demonstrado no tutorial. Eu não tenho a menor ideia. Mas, tudo bem. Ah, yeah. Tem 250 anéis no total. Uh, isso foi um rank B? Meu, eu nem sei como conseguir um rank A em Emerald Coast. Isso aqui foi um rank B. Eu acho que... Isso tem a ver com as mecânicas de pontos mais que tudo. Ok. Aqui são 200 anéis novamente. O que significa que eu vou ter que me preocupar bastante em não levar pancada. Mas, que é, eu não sei exatamente qual seria a rota ideal. Eu tô seguindo pelo caminho absolutamente errado. Ok. Vamos reiniciar. Honestamente, eu acho que... Eu nem tenho certeza se em algum momento da minha vida eu cheguei a pegar a rota de baixo aqui. Olha, eu realmente não gosto do fato de arbitrariamente se alterar as mecânicas do Lightspeed Dash ali. Porque, tipo, às vezes você mantém a velocidade, às vezes você perde a velocidade. E essa inconsistência é algo que me sabota de uma maneira profunda. Ah, quer saber? Eu tô começando a achar que este caminho aqui não é o caminho bom para pegar anéis. Mas eu vou prosseguir e fim de história. Ok. Realmente não era um bom lugar para pegar anéis. Meu, a sensação de velocidade é tão grande comparada à sensação de velocidade de Sonic Adventure 2. E é realmente incrível que isso foi feito. Honestamente, a sensação de velocidade em Sonic Adventure 2 nunca foi algo notável para mim, para ser perfeitamente honesto. Todo mundo... Uou. Eu não sei o que houve ali. Todo mundo fica falando... Uou, Sonic Adventure 2! Você vai rápido! E é hype! E etc. Mas, tipo... Ah, Sonic Unleashed! Aquele jogo não é. O Sonic simplesmente é meio que... É? Em termos de velocidade ali. E essa é a realidade do assunto. Ok. Eu certamente poderia... Ir bem mais rápido aqui. Consegui um rank com facilidade. Aqui. Quer saber? Eu acho que simplesmente o fato de eu ser familiar com o Green Forest aqui... É o que acaba resultando nisso aqui parecer tão naturalmente fácil para mim. Tipo, novamente... Eu já consegui 100% em Sonic Adventure 2... Duas vezes. Não é à toa que isso aqui é tão relativamente tranquilo. Yes, foi. Isso foi tranquilo. Isso foi tão tranquilo. Isso foi um rank B. Quer saber? Eu vou insistir no rank A para esse aqui. Porque eu sei que eu completamente posso fazer sem muitos problemas. Vamos lá. Agora eu sei que eu devo seguir linha reta. Não, não é. Não seja um jumento. Eu... Eu tenho que pegar esses anéis. Ah, então... Subir aqui e perder todos os meus anéis. Então todos nos comentários começam a puxar os seus cabelos. Ok. Eu só queria isso aqui. Eu só queria aquilo ali. Nada mais além disso, certamente. Ok. Agora... Dá pra seguir em frente com mais calma. E aí, o jogo vai me jogar no caminho de cima. E olha... Eu não tô nem aí. Olha esses anéis. Uh! Ok. Quer saber? A diferença foi bem pequena e insignificante. Eu simplesmente ignorei aqueles anéis ali completamente. Que não é ideal. Ok. Não é ideal você atravessar a geometria da fase também. Ahn... Hum... Aquilo foi um momento fascinante que aconteceu. Não importa o quão sólida seja a sua engine. Isso aqui continua sendo Sonic Adventure 2. E continua te jogando em altas velocidades por geometria esquisita. O que significa que você vai atravessar coisas. A propósito, aparentemente isso aqui é Blitz Sonic. Essa engine que está sendo utilizada. O que... Tipo, essa engine não estava defasada pelo menos uma década. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu vi algo similar sendo mencionado. E é... Honestamente eu engasguei por tanto tempo aqui. Que simplesmente... Não engasgar... Aqui devido a câmera... E afins... É provavelmente... Eu não preciso daquela vida. Eu... Realmente não precisava daquela vida. Mas... Quer saber? Tudo bem. Indiferente... Não, meus anéis! Ah! Eu deveria ter utilizado lá de Speed Dash. Mas quer saber? Tanto faz. Eu consegui mais velocidade ali. Foi mais divertido. E é isso que realmente importa no fim das contas. Ok. Adeus. Vamos pegar esses anéis e... Zup! Oh, peraí. Eu acho que tem mais anéis ali na esquerda que eu poderia coletar. Quer saber? Por mais que eu possivelmente esteja vendo anéis que seriam mais rápidos de se coletar e etc. Não parece um investimento muito legal ali. Porque olha só a diferença. Isto é um Rank B mesmo assim. Ok. Deixa pra lá. As exigências são altas. As exigências são altas. Vamos procurar o Tchau perdido. Ok. Eu vou aumentar o volume pra mim. Porque eu preciso escutar o... Do Tchau ali. Realmente, melhor imitação de Tchau que vocês já viram em qualquer momento. Tipo... E é, eu sei onde o Tchau perdido existe aqui no Adventure 2. Mas... Aqui as coisas provavelmente serão muito diferentes. Ok. Belo loop. Tipo... É interessante como você acaba mais orientado naquele loop aqui do que no próprio Sonic Adventure 2. Pelo menos, eu acho que eu ficaria mais orientado. Eu não sei. Ok. Deixa eu tentar algo especial aqui. Oh! Oh yeah! Isso aqui é muito melhor. Muito mais... Ah... Cai aqui no foino e... Pera aí um instante. Eu acho que eu vi algo interessante ali. Tipo... Não tem um corrimão ali por cima que eu posso... Sim. Tem um corrimão que eu... Ihhh! Ok. Aquilo foi quase legal. Mas ficou somente no caso. Oh! Como eu conseguiria pegar aquele corrimão ali? Eu não sei. Oh meu Deus. Será que tem Final Rush? Aqui como uma das fases existentes no jogo? Eu não sei. E o fato de eu não saber me preocupa de uma maneira bem justificada, possivelmente. Mas tanto faz. Ok. Eu acho que se você tem que spamear o botão é que você faz... Detectado. Aqui embaixo? Acredito que sim. Ah! Simples e tranquilo. E olha só. Lembra que eu tinha dito sobre os anéis que poderiam ter feito um ranquear ali? Pois é. Ali. B, 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 B. Eu acho que vai ser tudo... Oh não! Esqueci que Mighty... Ah... Era... Um... Uh-oh. Ah... 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 Sei não. Sei não sobre isso aqui. Eu não estou confiante na minha capacidade de derrotar Mighty... O Tatu. Mas tem algumas coisas divertidas que eu posso fazer aqui pra quebrar o jogo. Oh... Ok. Eu nem... Eu nem sei o que é ideal e não é. Só sei que o Mighty não está visível aqui. E honestamente, eu estou preocupado. Não sei se isso é bom ou ruim. Ou sei lá o que. Eu só sei que eu estou indo. Eu estou indo em alta velocidade. E se o Mighty estiver ultrapassado, eu vou simplesmente escutar o... Tudum! E o Sonic vai morrer espontaneamente de um ataque cardíaco, como se isso aqui... Uh! Fosse... Ah... Sonic XL. Ok. Ah... Aquilo foi meio esquisito, mas eu aceito. Ok. Vamos lá em alta velocidade pra cá. Será que isso aqui é o melhor caminho? Eu não tenho a menor ideia. É sem dúvida algum um dos caminhos que existem, certamente. Oh, não! Aqui eu poderia ter quebrado o jogo do... Oh, meu Deus! Ele tinha me ultrapassado severamente. Ah... Quer saber? O caminho daqui... Ok. O caminho de baixo é o caminho mais rápido. Ah... Oh! Saltar ali era o segredo? Eu não sabia que isso seria o segredo, mas segredo... Como, raios? Você recuperou tanta velocidade ali. Mighty, você tá um pouquinho poderoso demais aqui e eu não tô... Sério? Gostando desse poder. Ok. Eu estou à frente dele. Ok. Perm... Oh! Como ele conseguiu tanta velocidade? Olha, Mighty, eu sei que... Eu acho que tá tudo... Tudo meio errado aqui. Isso! Faz um spin dash no meio do ar. Ah! Ruim! Péssimo! Péssimo dos péssimos. Oh, peraí! Uh! Eu posso subir ali em cima simplesmente no... Ok. Eu acredito que eu tô basicamente morto aqui. Mas... Sei lá. Como ir mais rápido por esse segmento? Eu sinceramente não tenho ideia. Ou aquilo... Quer saber? Eu acho que ali eu poderia fazer um... O legal. Tipo... Ok. Ele já começa numa grande velocidade. Ok. Ele perde velocidade ali, o que é tremendo, mas... Eu acredito que ele vai recuperar. Oh! Blah! Como ele foi mais rápido? Como ele foi mais rápido? Gostaria de saber como ele foi mais rápido, porque eu não compreendo como ele conseguiu ir mais rápido. Talvez ele simplesmente tenha carregado o spin dash mais ou menos. Ok. Agora... Eu tô com uma velocidade meteoricamente maior. Peraí. O que eu tô fazendo? Não seja burro. Ok. E é bem... Bem fácil você acabar perdendo velocidade. Ok. Aqui. Não! Ok. Eu não vou me dar como derrotado. Diz quem já reiniciou ali. Olha, eu tô dizendo. Tem alguma coisa aqui com o Might. Tem alguma coisa... Diferente... Que eu não sei o que é. Ok. Droga. Não dá pra simplesmente saltar direto ali. Peraí. Meio que parecia que eu tinha saltado direto ali com o Might, o que foi diferente. Eu não tenho ideia se eu fui mais rápido ou não. O jogo tinha que, sei lá, indicar isso de alguma maneira. Eu acho que eu poderia ter feito aquele salto... Não. Para com isso. Oh, Might. Eu o vi... Eu o vi... Ali... Brevemente. Ele foi visto. Mas então tudo se foi. Ok. Eu acho que não tem nenhum saltão absurdo que eu possivelmente consiga fazer ali. Tipo... Isso é difícil. Isso aqui é realmente... Realmente difícil. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que simplesmente seguir o caminho ali normalmente e pronto. Aí quando eu chego aqui eu posso simplesmente fazer isso. Faz eu economizar bastante tempo, mas... Ok. Como... Pegar este caminho da direita? Oh, oh! Caindo. E... Essa mola não me leva até lá. Hum... Hum... Hum١го! Hum... Hum... Tchau, tchau. 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 é mentira isso é uma linha curva vergonha honestamente eu perdi velocidade ali enquanto eu estava aqui já é o fim você pode morrer aqui por que? eu estava perdendo velocidade enquanto eu estava em eu estava rolando enquanto eu estava indo para baixo é isso mesmo que aconteceu? ou estou completamente enganado? quer saber? ali embaixo e eu estou perdendo velocidade mas que raios? isso não faz o menor sentido ok você perde menos velocidade eu acho que eu estou entendendo como o Might estava me ultrapassando existe uma mecânica de que você pode continuar rolando e ganhando velocidade mas após uma certa quantidade de tempo gasto rolando você começa a perder velocidade confirmem nos comentários por favor e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL